Eu falo pra vocês que essa minha conta aqui é a conta mais sortuda do Block Street e vocês não acreditam Ontem eu acabei pegando uma Rumble aqui no rastreador E ainda por cima foi no Cia 1, que me deixa com mais sorte ainda Porque Cia 1 é muito difícil de ver uma fruta muito boa Então hoje eu decidi fazer o seguinte, pegar várias frutas no rastreador até eu pegar uma fruta mítica no Cia 1 E eu já vou falando pra vocês que eu vim do futuro e eu peguei uma das melhores míticas no rastreador aqui no Cia 1 E eu vou mostrar pra vocês Então já faz o seguinte, pega tua água e vamos direto pro vídeo Não esquece de deixar o likezão e comentar pra você ter muita sorte e pegar uma fruta mítica no giro hoje E já estamos aqui na primeira fruta e veio mais spike na primeira fruta do rastreador Estamos aqui na segunda fruta do rastreador, vamos ver que fruta que vai vir E dessa vez veio uma fruta da areia, mano, é, melhorou um pouquinho E vamos pra nossa terceira fruta, tô achando que tá lá no deserto e, ó, tá aqui mesmo, mano Caraca, acertei de primeira, trova E eu tô achando que o Cia 1 não é o melhor lugar pra fruta não, ó, veio logo mais pin no rastreador, mano Nosso terceiro rastreador mais pin E a nossa quarta fruta, será que vai vir uma fruta boa e veio uma Ice? Ô louco, a fruta do Manuquira, mano, agora eu posso fazer o pisapé, tá ligado? E a Ice tá sendo a nossa melhor fruta até o momento, será que vamos pegar uma fruta melhor que ela? E agora a quinta fruta está na ilha inicial a 10 metros, vamos ver que fruta que é Se a Ice era a melhor fruta que a gente tinha pegado até agora, a bomba é a pior, mano, caraca, velho, é azar demais agora, trova E a sexta fruta no rastreador acabou de apitar E será que a gente vai conseguir pegar uma fruta boa nesse rastreador aqui? E se você puder, comenta aqui qual foi a melhor fruta que você pegou no rastreador Que eu vou ficar muito feliz e vou deixar um coraçãozinho no teu comentário E a fruta que veio aqui no rastreador foi logo mais Smoke É, mano, F demais, não deu sorte aqui também E apareceu mais uma fruta no rastreador e eu já perdi as contas de qual fruta que é Mas eu acho que tá ali na Fortaleza da Marinha, mano, espero que sim, né, velho Porque antes de chegar aqui, eu errei dois lugares, mano, então espero que eu pegue agora, velho Bah, aí quebrou o cano, lendas, meu Deus, veio logo a Rocket aqui no rastreador, mano A fruta que pegou o lugar da minha quilo dos deuses, isso não pode, mano Mas já sei o que eu vou fazer com essa fruta aqui, essa aqui vai pra água, tá ligado, mano? A fruta que pegou o lugar da minha quilo dos deuses tem que ir fora do jogo E a maioria das frutas que apareceu aqui no rastreador foi de noite Então espero que essa agora de dia eu tenha muita sorte e veio uma coisa muito boa aqui, mano E eu até tentei fazer uma doação aqui no CA1, mas acabou vindo mola, mano Eu não tive muita sorte, não Eu acho que eu gastei minha sorte recebendo aquela Kit Stune na fábrica E eu tô achando que eu tô pegando tanta fruta boa Que quando vier a Dragon eu não vou conseguir pegar ela de jeito nenhum no giro, mano Não estou acreditando na fruta que tá aqui, mano Logo uma T-Rex, tropa, mano Ela é uma das minhas frutas preferidas aqui no Blox Fruit Essa fruta aqui tá no meu top 5 de melhores frutas, mano E eu peguei ela, caraca, eu tô muito feliz, Lenda Eu falo pra vocês que a humildade era humildade E por isso eu pego muita fruta boa e vocês não acreditam, mano Caraca, muita sorte, Lenda E seguinte, você viu aquela T-Rex que eu acabei de pegar aqui no rastreador? Eu vou deixar ela pra quem deixar o comentário mais insano aqui Então o comentário que tiver mais like eu vou adicionar e doar essa T-Rex aqui Tamo junto, Lendas Tchau Tchau Tchau